Teve brasileiro no ringue, disputando o cinturão da Federação Internacional de Boxe. Esquiva Falcão lutou contra Vincenzo, um lutador alemão. Teve de tudo nessa luta. Essa luta foi uma luta bem nervosa, com direito a dois socos no badalo. Essa luta foi nervosa e trazemos aqui pra vocês tudo o que aconteceu. Então fica ligado. Galera, 12 rounds. Foi essa a duração da luta. Uma luta foi muito estendida pra aquilo que a gente tá acostumado a ver o Esquiva fazer. O Esquiva, um lutador brasileiro, que era invicto até essa luta. Essa luta ele perdeu e não temos o cinturão de campeão mundial de alguma federação importante no boxe. Faz tempo que a gente não sabe o que é esse gostinho. O Esquiva, ele vinha de uma carreira de 30 lutas, 30 vitórias, 20 nocautos. Uma carreira extensa e uma carreira de nocautos. Então a gente tava esperando isso e foi isso que ele prometeu. Porém, ele não contava com toda a perícia do lutador alemão. O lutador que veio preparado especificamente pro jogo do Esquiva. O lutador, o Vicenzo, lutando na casa dele, na cidade onde ele nasceu, no país onde ele mora. E com toda a torcida empurrando ele. Uma torcida chata pra Dedéu, mas que não é mais chato que a gente. E a gente, quando tem lutador brasileiro, faz muito mais barulho do que eles. Porém, toda a pressão psicológica em cima do Esquiva também abalou o nosso lutador brasileiro. Vamos lá, primeiro round. O Vicenzo, um estilo de luta não ortodoxo. Ele correu muito, porém marcando pontos. Ele tem um uppercut que entrou quase que todas as vezes na cara do Esquiva. O Esquiva teve problemas antes da luta pra bater peso. Ele teve problema de adaptação. Então algumas coisas já mostravam na cara do Esquiva que ele teria problemas nessa luta. Porém, isso não é desculpa. O lutador tem que vir preparado pra qualquer tipo de luta. O Vicenzo, com aquele jogo de Esquiva, guarda baixa. Ele conseguiu imprimir o primeiro round ali. Um pouquinho de diferença ali. Conectando alguns golpes a mais que o Esquiva. No segundo round, ele conseguiu conectar um golpe no Esquiva Falcão. E fazer o primeiro knockdown. O que fez o Esquiva ficar desnorteado. E quase que ele não consegue retornar plenamente. Quase que o Vicenzo leva essa luta após essa queda do Esquiva Falcão. Ele conseguiu se recuperar e acabou o round. Os rounds foram se estendendo. Ali por volta do quinto, sexto round. Foi onde veio uma martelada no badalo do Esquiva Falcão. Ele deu uma bruta de uma porrada. Uma porrada que desestabilizou o brasileiro. Eu não sei se ele ficou com mais dor ou com mais raiva do lutador alemão. O juiz, ele deu uma de desentendido. E ó, vamos ser sinceros. Que porcaria de juiz que arrumaram pra essa luta, viu? O juizinho ruim. Ele catou e fez que começou a contagem. Daí ele viu e falou, não, tá com dor mesmo. Aí ele interrompeu a contagem no meio. Ele fez a revogação dessa contagem. E deu tempo pro Esquiva se recuperar. O upper que entrou, ele desestabilizou emocionalmente. Daí pra frente a luta foi só pro alemão. Dois rounds depois o alemão acertou outro uppercut na linha de cintura pra baixo do Esquiva. Porém foi um soco um pouco menos contundente. O Esquiva reclamou novamente, com razão, né? Segunda bordoada no dito cujo. E o juiz catou e abriu contagem e esqueceu. Então já fica a dica aí. Esse juiz é ruim pra caramba. E não é legal. Ele tendenciou totalmente o combate pro alemão. Mas isso não tira o mérito do alemão. O alemão, ele foi realmente melhor no combate. Final da história. Chegou o último round. O Esquiva, ele fez dentro do box dele tudo o que ele podia. Infelizmente, não foi o suficiente pra ganhar do jogo do alemão. Então, a corrida pro alemão agora com o cinturão. Tá procurando as outras organizações aí pra disputar novos cinturões ali no peso médio. E o Esquiva volta pra sua trajetória, tentando ganhar posições pra conseguir disputar outro cinturão. Toda a nossa torcida pro Esquiva, pra que ele continue, ele não desista. Ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Porém, ele tem que continuar. Essa luta não pode ser o final da carreira dele. Um baita de um lutador, representante brasileiro, que merece o nosso respeito. Galera, obrigado por todo mundo que tá acompanhando o canal. A gente tá se empenhando pra trazer notícias, trazer matérias, documentários pra você. Porque você que faz o nosso canal crescer. Beleza, galera? Galera, meu muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, meu muito obrigado. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.